Yeeey! Essa é a hora da verdade! Oi! Voltamos! Vocês pediram pra eles voltarem? Toma aí! Muitos são flores, né? E a gente tá aqui, a gente faz vídeo faz anos que a gente tá aqui falando as coisas que a gente gosta falando bem desses países, falando pra vocês virem pra cá Só que a verdade é que tudo tem um lado ruim e um lado bom Um vai ser maior, o outro vai ser menor Às vezes um vai pesar mais, às vezes o outro vai pesar menos Mas depois de anos vivendo num lugar você começa a reparar mais também É natural, né? Naturalmente você começa a perceber que nem tudo é tão bonito assim Hoje a gente vai falar tudo que a gente odeia aqui na Irlanda Que é o clima É uma Merda! E hoje é o dia perfeito pra gravar isso Porque hoje eu me encharquei nessa porcaria dessa chuva Eu tô com aquele clima perfeito pra falar o quanto eu odeio o clima na Irlanda Quem gosta dessa merda de chuva? Vento todo dia Eu aposto que tem gente que gosta Mas talvez vocês ainda estejam na fase lua de mel Fica aqui seis anos, nove Um dia bem escuro Que daí, sei lá, parece um sol maravilhoso Você sai feliz Nossa! E assim, dentro da questão clima Eu tenho que dizer que particularmente eu odeio os dias curtos no inverno É quando você sai de casa pra trabalhar e tá escuro E três horas da tarde tá escuro já Então quando você volta pra casa tá escuro Ou seja, você nem vê a luz do dia O momento que você mais vive, geralmente é novembro e dezembro Que é o momento mais escuro da Irlanda E é muito comum também Porque você vive na escuridão o tempo todo Você fica meio depressivo Tem uma galera que fica bem de trabalho Tem uma galera que fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É, a gente tem vários desses momentos E aí o que afeta mais no caso de um dedo acambista O cara tá longe da família dele no Natal Aí tá vendo foto da galera no Facebook, no Instagram no ano novo A galera naquele puta caco, lambondinha e não sei o que E o cara aqui no frio e ficando escuro O cara vai trabalhar no escuro e volta pra casa no escuro Eu odeio o fato de que chove e venta muito e ao mesmo tempo Não existe usar guarda-chuva nesse país O guarda-chuva é destruído em cinco segundos Pergunta pro Edu que tava hoje de guarda-chuva Chove de tudo quanto é lado Vem de baixo pra cima, de lado pra frente De cima pra baixo, tudo Então não tem como você não ficar encharcado quando chove aqui Quando você vai num banheiro lavar a mão O que eu odeio é ver as duas torneiras separadas Quente, fria, muito longe Qual que é a função? Ou você queima a mão ou você se congela Você tem que juntar a água e ficar assim Pra quem não sabe o que a gente tá falando Aqui na Irlanda tem muitas casas antigas Em que a torneira de água fria é uma E a torneira de água quente é outra Então ou você pode a sua mão no gelo ou você queima a sua mão Uma outra coisa que também é assim Comparando principalmente com o Brasil Eu lembro que em São Paulo eu falava assim São Paulo tem as quatro estações do ano no dia Aí você fica nossa né Aqui meu amigo, aqui você vai ver o que é quatro estações do mesmo dia ao extremo Não existe cara, uma previsão de que vai acontecer no dia Não existe, tava sol hoje cedo E deu dez minutos que começou a chover Que tava uma merda assim, tá tudo cinza assim Eu tava no centro de um lado tinha céu azul Do outro lado tava cinza e chovendo Aí eu falei, what the fuck? Agora, ao mesmo tempo em que a gente tem quatro estações do ano em um dia A gente não tem a porcaria das quatro estações no ano Não, não tem Separadinha sabe, dia de sol, dia de chuva Não tem o inverno e o verão Essa mistura o tempo todo Então assim, é difícil você ter um verão de verdade na Irlanda Tipo um mês, dois, três meses que faz calor, que é gostoso, que faz sol todo dia Tanto que por exemplo a gente tem lá Quando a gente chega no verão, que aqui é os 20 graus Os irlandês já estão usando camiseta curta Já estão usando, nossa que calor Clima Clima Esse é o pior de todos Então assim, se você passou daqui e falou, acho que eu consegui aguentar Acho que o resto não vai ser nada tão incrível Mas fica aqui que vai ser legal Pra quem dirige aqui, que eu acho trânsito aqui, a galera não sabe dirigir Eu falei pra Mar, existem dois problemas com trânsito Um é quando tem muito carro, que é o que acontece em São Paulo, Cidade do México O outro problema é a pessoa não saber dirigir e isso causar o trânsito Isso é o que acontece na Irlanda, não tem muito carro pra causar trânsito Tem gente que não dirige aqui, a gente não sabe dirigir As avenidas aqui, na maioria delas, tem uma pista pra ir e uma pra voltar Aí o cara quer virar da direita, o que ele vai fazer? Ele vai parar o trânsito inteiro Primeiro o cara não vai embicar e ficar meio encostadinho Pra outro carro conseguir passar por ele Ele vai parar no meio da pista e todos vão parar atrás E fica lá, pacientemente esperando, puxar o freio de mão Aí você fica, puta que pariu, não é possível O cara puxou o freio de mão numa avenida, com o farol aberto No dia que chove, no dia que chove, o trânsito para Ou seja, no dia que tem uma chuva mais pesada como hoje, o trânsito não anda É um país onde chove todo dia Deve ter alguma regra quando você aprende na escola, quando você está na infância Que fala assim, pessoal quando chover você não pode engatar a segunda, você sai lá no primeiro É muito devagar no trânsito Mas aí acontece, na hora de parar o cara cola assim, atrás e fala Caraca, se der qualquer merda o carro da frente morrer, o cara não consegue sair Porque ele não consegue dar rap porque o trânsito também está colado mesmo Acabou, é isso E aí isso flui também mais merda do trânsito que acontece Deu pra sentir a revolta do Edu, a maior orgulha que está dentro desse coraçãozinho Muito rancor Muito rancor Eu assisti uma coisa muito engraçada Que é que quando os irlandeses falam A maioria deles eles não percebem Eles dão uma respiradinha no meio Ai é verdade Me dão uma angustia isso Pois é uma angustia Porque eles estão conversando numa boa e de repente é aquele O que eu faço Desculpa Outra coisa que me incomoda muito é a mania de falar Desculpa Repetir Tipo uma palavra dez mil vezes em sequência Parabéns Vai, 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 vai. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. É engraçada, galera. Outra mania que tem, tipo, depois de começar alguma coisa, e falar... Oh, não! Verdade! Uma coisa que eu não gosto aqui é porque não é tão dog-friendly quanto eu gostaria. Por exemplo, a gente foi na Finlândia, os cachorros estavam dentro dos cafés do restaurante, estavam em todos os lugares. Aqui é muito difícil achar um lugar que a gente pode ir com o da noite. Você não pode pegar transporte público com animais? Não. Você menciona transporte público, né? Fico muito tristaço de manhã quando vou pegar o Luz. E o Luz é o maior transporte pra mim. É, é. Mas você entra de manhã lá, a galera tá quieta, tá um fedor de bafo, cara. O que é que a gente pegou os dentes? Absurdo! Absurdo! Mas dentro da questão do transporte público, tem alguns pontos importantes de falar aqui que eu também não suporto nesse país. Eles não sabem se comportar em transporte público. Porque além de não escovar o dente, eles ficam todo mundo acumulado na merda da porta. Gente, tem espaço no meio do vagão, né? As pessoas se acumulam e eles não se mexem. Se você quer se mexer, eles ficam bravos com você. E outra coisa que me irrita no ônibus aqui, é que eles explodem. Você tá no ponto de ônibus, certo? Aí tá lá assim, 46A, dois minutos. Daqui dois minutos vai chegar. De repente some. Desaparece. Explodiu. Não vem ônibus em dois minutos. Não sei, mas some. Uma coisa que é muito comum aqui, não sei se vocês já perceberam, como o povo solta pum em baixo. Peira que é uma loucura aqui. Peira muito! Hoje em dia a galera fala que hoje é muito pior, porque você percebe, antigamente quando você podia fumar dentro do pub, era bom no sentido que você não sentia o cheiro do pum. Pode escondir o cheiro do pum. Agora não tem diferença. E assim, os pubs que tem em carpete, eu acho que é pior. Porque parece que empregna o cheiro do pum, o cheiro do cigarro de quando podia fumar, e o cheiro da Guinness que cai naquela noite. E ainda aquele povo que não escovou o dente, e o povo que não lava a jaqueta durante o inverno todo. E tem tudo junto. Por que você vai no Omanis lá em São Paulo e não tem o cheiro de um pub irlandês? Porque lá falta o pum, falta a cerveja que caiu e secou, falta o cigarrinho amassado no chão. Não tem a... É um país inglandês. Cheiro de móvel, não tem cheiro de móvel, tem cheiro de pum. Eu reclamo aqui muito que não tem muita opção, tem várias coisas pra você comer diferentes, mas não tem muita variedade da variedade. Teremos que comer um fundi. Você tem lá o Edelweiss que te há indicou o pessoal, que é um fundi suíço lindo, beleza. Quantos outros fundis que a gente provar e comparar? Não tem, é só aquele. Não está equilibrado a quantidade de lugares bons pra uma temática, pra um tipo de gastronomia. Por exemplo, suíço, fundi, podia ter um outro francês, não tem. Mas você vai pro mundo tailandês, tem muito mais. Comparado com São Paulo, por exemplo, que é uma referência lógica pra gente, porque a gente morou lá muito tempo, eu e Du, com certeza faz falta pra mim as opções. Porque lá eu realmente consigo comer de tudo, e qualquer hora do dia. a gente tem isso também. Aqui chega uma hora que, 10h da noite, esquece. Qualquer coisa, 6h da tarde. Shopping, shopping, só no shopping, 6h da tarde, fechou. Menos de quinta, fecha um pouquinho mais tarde. Só um dia na semana. Mas em compensação, abre de domingo as coisas, no Brasil não é tudo que abre de domingo. Tudo abre de domingo. Eu tenho um último ponto aqui da minha lista, que eu vou falar, não sei se vocês vão concordar, mas eu particularmente não gosto dos médicos aqui. Acho os médicos ruins, acho o atendimento médico ruim. Eu não gosto muito porque, você aqui só pode passar num clínico geral, você vai num GP, num general practitioner, sei lá. Qualquer coisa que você sente, eles te receitam antibiótico. É assim, não. É sim. Primeiro é paracetamol. Paracetamol pra tudo. Paracetamol pra tudo. Você tá com toda a cabeça, toma paracetamol. O antibiótico, uma segunda vez, fala, não, não resolveu. Agora você vai com antibiótico. Muita gente reclama mesmo. Tipo, você tá com uma dor no joelho, o cara, parece que você tá mal. Meu, raio-x? Nem vai tirar raio-x? Não, não. Parece que não é correto. Eu acho que não é correto, você trata tudo igual. Pra você esperar o problema ficar mais grave, daí você vai resolver com um especialista. Mas também tem o outro lado do Brasil. A minha impressão que eu tenho no Brasil, é que existe um consumo muito grande de parte farmacêutica, e os médicos querem vender isso. Então é muito mais consumismo da maneira que eles querem te empurrar. Coisas que de repente você não precisa. Se você for pagar pra ir no médico, custa caríssimo. Exato. Enquanto aqui é tipo qualquer médico que você for, GP ou clínico geral que você for, você vai pagar 50 euros. Hospital público aqui é tão ruim ou igual, ou pior até do que o Brasil. É, bem triste. Você vai lá, você tem que esperar mais horas, horas. Eu mesmo já esperei oito horas retendido. Nossa, lembra? Virou a noite também na emergência. Virou uma noite uma vez na emergência. Isso porque o Edu chegou de ambulância lá. É, se você não tá sangrando, você vai demorar. Depois desse papo ranzinja, você vai lá, cara, vamos no pub pra tomar cerveja, ficar tranquilo e relaxar. Você pede, não quero uma paz, quero uma cerveja de garrafinha de long neck. Pum, long neck. O que que ele põe? Um copo com gelo. O que? Cerveja. Cerveja. Nossa. Vocês nunca vão, gente. Todo mundo serve de cerveja com gelo. Sim, copo de gelo, cerveja. Tipo, todo ice é com gelo. Aprende essa frase. No ice. Esses são os pontos negativos, né? Agora vocês já sabem tudo de mágoa e rancorqueira no nosso coração. Tem você também. Pelo menos vocês já estão preparados. Agora, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando do que a gente mais gosta na Irlanda, vocês deixam nos comentários, né? O hashtag o que pra isso? Vamos lá. Fala bem da Irlanda. Fala bem da Irlanda. Isso. Deixa aqui embaixo. E se vocês quiserem que a Ju e o do F, voltem pra falar com a gente. Deixa também a hashtag volta Ju, hashtag volta do F, por favor. É isso aí. Né? Que eles voltam sim. É isso. Não esquece de se inscrever no nosso canal, por favor, pra vocês ficarem sabendo quando tiver vídeo novo. E dá um curte, compartilha, por favor. Deixa um comentário aqui embaixo. Beijinho, tchau. Tchau, tchau.